Olá produtor, olá produtora, seja bem-vinda a mais um vídeo. Eu me chamo Rayana Aline, eu faço parte aqui da equipe Mestre da Moringa. Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva. Se seu objetivo é rentabilizar, é conhecer mais ainda a moringa, plantar para o seu rebanho, plantar para os seus animais e também até fazer o consumo da planta, que é excelente para a saúde, você está no lugar certo. E hoje eu vou falar, quem é que inventou a moringa? Exatamente, quem foi que inventou a moringa? É uma boa pergunta. Hoje eu estou aqui em Parnaíba, Piauí, e eu fico muito grata a Deus por passar por onde eu passei, rodei mais de 10 estados e a gente viu a moringa de diversas formas, diversas formas, plantadas, adensadas, plantadas para a área de semente, plantadas para, vocês nem imaginam, piquete, vários tipos, vários tipos de projetos. E a pergunta que muita gente faz, mas e aí, e essa planta, hein? Quem foi que inventou a moringa? Quem foi que inventou? E quem foi o que inventou foi, ó, ele, nosso senhor, nosso criador, que sabia que a gente poderia passar por situações difíceis igual nós estamos passando nesses últimos momentos. Igual, fonte, né? A moringa é uma fonte excepcional de nutrientes, alimentando todos os animais, todos os animais. E não sou eu que estou dizendo. Quando você para para poder fazer uma rápida busca no Google, você coloca lá qual a planta mais completa do mundo, você vai ver que é a moringa. A moringa, ela é utilizada hoje e por diversos países, como a China, o Japão, a Índia, a maior produtora de moringa do mundo, Estados Unidos, a Europa, consome muita moringa. A gente vê aí que a moringa, ela está hoje em feiras grandes internacionais. Agora mesmo, em 2027, nós vamos ter um evento na Califórnia. O evento aí, vocês podem acessar depois a plataforma que se chama ISHS. Vocês vão ver artigos, trabalhos sobre moringa. Então, ninguém inventou a moringa. Quem inventou foi Deus. Hoje nós estamos aqui nesse canal como uma ponte, né? Uma ponte onde leva informações para os nossos clientes, nossos produtores, nossos amigos. E com esse objetivo, é que nós temos aí uma convicção que nós podemos ser uma potência mundial com a moringa. Mas para isso, nós precisamos trabalhar, precisamos aí avançar. E nós contamos com você, produtor. Contamos de qual forma? Plantando, mandando o seu vídeo. Olha, eu plantei aqui, galera. Olha só como é que está a minha planta. Olha como é que está a minha lavoura. A gente vai postar seu vídeo aqui no canal, com o seu nome, da sua cidade. O nosso objetivo aqui no nosso canal, não é só ter vídeo nosso, mas é ter vídeo de todo mundo. Olha, estou aqui em Rondônia. Plantei minha moringa. Olha aqui, Rai. Olha aqui, Arthur. Tanto que ela está bonita. Estou engordando meus animais. Porque nada melhor do que a gente segurar na mão um do outro e compartilhar aquilo que está diminuindo o nosso custo e que está melhorando as nossas vidas. Compartilhar, ter empatia com o próximo, com o produtor. E aqui é o lugar para isso. Aqui no nosso canal, inclusive, a gente tem alguns vídeos do seu Regino, lá de Minas Gerais, do Mário. A gente tem aqui conteúdos, depoimentos. Pessoal aqui de Teresina. A gente tem um pessoal no Paraguai, nosso amigo Hildo. Vários produtores trazendo e compartilhando seus depoimentos. Porque nós conseguimos avançar através da informação. E informação é tudo. Muda a vida. Quem inventou isso tudo? Quem inventou a natureza? Quem foi que colocou isso aqui na terra? Foi Deus. E aqui a gente é canal. Canal o quê? De benção. De levar essas informações preciosas para ajudar o produtor, ajudar um amigo, o cumpade que está no campo. E sim, gente. A moringa, ela é uma planta que é resistente à seca. Ela é resistente à geada. Ela pode ser plantada em qualquer lugar desse Brasil. E cada um vai colher de acordo com o investimento que se realiza no quê? No solo. Uma planta aí que veio para poder mudar a nossa realidade, a realidade do nosso futuro, da nossa nação. E assim eu falo para vocês, que o Brasil vai ser reconhecido como uma potência mundial sobre a moringa. E já está sendo. Nós já estamos sendo referência aí no mundo sobre a ração de moringa para os nossos animais. E olha que a gente ainda é pequeno. Nós estamos aí com pouco mais de 4 a 5 mil clientes. E já estamos sendo reconhecidos pelos trabalhos mecanizados. Mecanizando aí 100% a moringa, a planta mais completa do mundo. Grande abraço para você, meu produtor. Fica firme, tenha fé que já deu certo.